Box Brides da Iris Oi gente, eu sou a Débora Sejam muito bem-vindos novamente ao meu canal E hoje eu estou aqui com a... Iris, tenho 14 anos E eu escolhi fazer a tança verde E me deu vontade E aí eu fiz essa tança Verde Uma porfina segunda, né? E não é a minha primeira vez fazendo a tança com a Débora E é isso Quais que eram Iris as anteriores que você fez? Platinada E uma que era a roxa e a azul Minhas tranças são muito chamativas Mas eu não tive inspiração nenhuma Estou inspirando uma artista Não sei lá Não Nada disso Eu tenho uma preferência sua Você é palmeirense? Não Não Obrigado Iris Está maravilhosa Vibe fil pile Vi imagina a mesra Oi O... O... O, o A, o A, o O que息, o